Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Flávia, público presente, secretários, entidades assistenciais na pessoa da crise, da Nilci, internautas e imprensa. Eu, na verdade, ia dispensar a minha fala, mas, em razão da presença das entidades e da prestação de contas feita pela crise, em nome representando toda a FEAVIM, é desagradável para os representantes do povo, para esses vereadores, deixarem de externar e de cumprimentar as entidades pelo trabalho que todas elas realizam. Por mais que o município se esforce em acrescer todo ano o valor dos repasses, para que essas entidades possam exercer o trabalho responsável que fazem, ainda necessitaria muito mais, Cris, para que não houvesse filha de espera de 55 pessoas, acho que somando o CEI, Vilarcabi, não é isso? Mais que 55 pessoas? Mais que 100, são 107, se não me engano. Alguma coisa assim, não é? É a idade, acho que são 107 na fila de espera. Então, seria muito mais recursos necessários para que não houvesse essas filas de espera nas entidades. principalmente no CEI e no Vilarcabi, que atende pessoas que precisam ter uma continuidade educacional e, às vezes, de tempo integral, ter a sua educação toda voltada para essas entidades, CEI e Vilarcabi. Vereador Florentino, eu quero cumprimentá-lo, porque eu acho que a indicação mais rápida de ser atendida, com três dias foi a sua, nesta casa. Verdade. Vou até querer algumas aulas com vossa excelência, porque três dias para uma indicação ser atendida, ele faz uma indicação dia 20 de fevereiro, dia 23, tem-se início as obras. E olha que é um assunto de mais de 10 anos. Parabéns, excelência. Parabéns. Edu falou de licitações, de transporte de alunos. Muito se comentou nesta casa a respeito de licitação de festa da uva, e eu não fiz nenhum comentário, mas hoje eu vou fazer só um... colocar só um ponto nessa questão. Eu tenho para mim que quando nos falta conhecimento, tem que nos sobrar humildade. Para você reconhecer que você não tem conhecimento, e que você precisa de ajuda para aprender a fazer a coisa certa. E o que menos está faltando, além da falta de conhecimento, eu acho que é a falta de humildade para se fazer tanta coisa errada. em uma administração. Principalmente no que tange as licitações e os contratos que nós temos visto. Esse é o meu recado. Agora, eu vou, através de um e-mail que eu recebi hoje de um morador de Vinhedo, acho que eu vou relatar um pouco como é que a população de Vinhedo, através desse e-mail, está olhando para a administração municipal hoje. Até só vou pedir licença para a pessoa que me viu esse e-mail, mudar aqui uma palavra, vou substituir uma palavra que você usou no início desse e-mail, que, na verdade, eu não os tenho dessa forma. Eu vou mudar essa palavra para o nome, de fato, que eu dou a essas pessoas. Então, vamos lá. E-mail de um morador de Vinhedo preocupado com a situação de nossa cidade. O número de moradores de rua tem aumentado, sendo que as praças do aquário, do avião, que são citadas como exemplo, e a antiga estação de trem têm se tornado residência desses pobres coitados. Nós já... A gente já vem falando sobre esse tema há um tempo nessa tribuna. O número de assaltos está aumentando no centro. Vários carros, com equipamentos de som, com altas músicas, muitas vezes com letras ofensivas de moral, cruzam a cidade imponentemente. O início de roubos de caminhões de cargas, o aumento das pichações, vereador Paulinho, que é um tema que vossa excelência trata com muito afinco, escolas sendo vandalizadas, furtadas, roubadas, e, às vezes, o mesmo estabelecimento de ensino, duas, três, quatro vezes. Palavras do meu amigo que enviou o e-mail. Tanto se gasta com a educação municipal e não se instalam sistemas de alarme e vigilância? Vivemos a síndrome da janela quebrada. Eu amei isso aqui. Vivemos a síndrome da janela quebrada. Se não se arruma a primeira vidraça apedrejada, em pouco tempo, todas as outras também serão alvejadas e a casa, por fim, arrombada e incendiada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.